Ok, para você aí que gosta do vídeo debate, aqui ao meu lado, eu estou com meu amigo Waldson, já viajamos aí juntos pela Europa, já tivemos a oportunidade aí de interagir e eu sei mais ou menos a postura dele com relação às cotas raciais, eu também tenho uma postura bastante assemelhada e eu gostaria de bater um papo aqui, entrevistar, entrevista curta de uns 10, 15 minutos com o meu amigo Waldson, seja bem-vindo ao canal Vídeo Debate, Waldson. Muito obrigado Tom, para mim é um prazer estar aqui, prazer estar com seus telespectadores e vamos falar sobre esse assunto cotas. Polêmico, né? Polêmico. Polêmico, cotas raciais é sempre polêmico e eu já começo essa polêmica pretendendo fazer uma correção no que você falou. Vamos lá, claro. Ok? Estamos aqui para isso. Você falou em cotas raciais. A começar, raças não existem. Existe uma única raça de qual todos nós fazemos parte, a raça humana. Então, seriam cotas étnicas, talvez assim, um nome pejorativamente que se encaixasse, não sei. Mas, cotas raciais é um pouco forte. E o que você pensa disso, Waldson? Embora eu concordo contigo que o título esteja equivocado, mas esse é o título que está aí. É, é o título que está, é o programa que está, o programa de cotas raciais. Eu particularmente posso te dizer o seguinte, Tom. Eu sou contra as cotas, sabe? Sou contra as cotas pelo seguinte sentido. Se você privilegiar um grupo em detenimento de outro, em função, abre aspas, da sua etnia, teoria, você está cometendo uma coisa que todos nós, teoricamente, somos contra, que é o racismo. Então, não importa você dizer que este grupo necessita de um resgate histórico, de um resgate de possibilidades ou do que for, você está cometendo um racismo. É o chamado, a justificativa, vamos dizer assim, a favor das cotas seria, temos um débito histórico. Temos um débito histórico com quem? Temos um débito histórico com os indianos, temos um débito histórico com os judeus, temos um débito histórico, no fundo, com toda a humanidade. Se nós pegarmos a história da humanidade, a humanidade vem cometendo guerras, genocídios, sacrifícios de uma etnia contra a outra há muito tempo. É uma história triste. É uma história triste e, ao mesmo tempo, ela é muito interessante. se nós analisarmos a história da humanidade, desde que o mundo é mundo, todos nós, eu, você e quem nos assiste, somos africanos. A história da humanidade começa na África. Sim, é verdade. Ela começa na África com um grupo de pessoas que, por uma necessidade básica de sobrevivência, de fome, saíram em busca de comida. E essas pessoas foram, de uma certa maneira, povoando o mundo. Não estamos falando de uma África como está hoje. Estamos falando de uma África onde, geologicamente falando, os continentes eram interligados. As pessoas poderiam caminhar durante dias, meses e anos, numa proporção diferente de hoje, e chegar até da África até a América do Sul. Com o tempo, esses continentes se separaram. Houve um que os geólogos chamam de uma separação das pedras. Muitas partes da nossa história, dos nossos antepassados, ficaram ilhados, sem contato com os outros. A adaptação a esse chamado novo mundo, a adaptação ao sol, a cor da pele mudou. Alguns tiveram a pigmentação mais vermelha, outros a pigmentação mais escura, para os raios solares incidirem menos, até numa preservação da própria espécie, para evitar o câncer, que na época não era chamado assim, mas a doença de pele. Então, nós tivemos a cor negra mais predominante na África, onde o sol é mais intenso. Mais severo. Mais severo. Já tivemos na parte dos trópicos uma cor mais diversificada, o chamado índio, que na verdade não era índio, era um colega nosso africano que veio se estabelecer aqui. Em suma, a pigmentação mudou. Tem uma pesquisadora americana que fala que a cor da nossa pele é uma adaptação da própria espécie para a sobrevivência. Mas, com o advento da história, isso se tornou muito interessante usar a pele para legitimar o tráfico de escravos. Dicas de passagem, escravos sempre existiam na história da humanidade. Se nós pegarmos a história grega, tinha escravos. Claro. Mas não tinha racismo. Certo? Que interessante isso. Você poderia ser meu escravo, mas se você trabalhasse, se você conseguisse conquistar ou comprar a sua liberdade, você podia ser um comerçante tão próspero como eu ou até melhor. Entende? O racismo vem ser legitimado já de uma maneira eurocêntrica e aí nós temos que botar o dedo e com muita força na igreja. Na ferida. Na ferida. Porque a igreja é legitima assim. Não. Esses aí, entre aspas, os negros, podem ser escravizados porque eles não têm alma. É aquela violência moral. É uma legitima que você pode escravizar porque eles não têm alma. Então, em função de que não têm alma, essa cor pode ser estigmatizada. Aliás, a violência moral, muitas vezes, é tão grave, talvez até mais grave, do que a violência física, inclusive. Eu acredito que ela seja muito mais grave pelo seguinte, porque ela não fere a pessoa só na parte física da coisa, ela fere lá dentro. A pessoa, quando ela é ferida fisicamente e muitos foram dizimados, e aqui estou falando de vários milhares de negros, judeus e tudo mais, antes eles já foram feridos descaracterizados. Quando eles chegam na dor física, aquilo é uma consequência que muitos não tinham mais o que fazer. Eles já estão estigmatizados. Ora, os negros podem ser escravizados, podem ser mortos porque não têm alma. Os judeus porque são isso e aquilo e outro, dentro da política, entre aspas, racial de Hitler e tudo mais. Então, você faz toda uma violência moral com uma pessoa, com um grupo, com um povo e isso legitima. Eu até, Waldson, eu tenho aqui uma postura muito assemelhada à sua, a minha ideia é essa, mas eu muitas vezes me vejo cercado por um politicamente correto, uma situação politicamente correta que não pode falar. Você não pode argumentar e caso argumente, você é colocado quase como um ser horrível. Então, me agrada muito a sua presença aqui e para que você, que é uma pessoa que eu, como eu vejo, saiu por mérito próprio e venceu o conceito de vitória, é muito relativo, mas enfim, pela perspectiva social, você venceu com seus méritos e acho muito pequeno você estabelecer qualquer critério de acesso a qualquer coisa pelo nível de melanina que você tem na pele. Esse é um ponto. É, Tom, mas aí nós temos que parar por um pressuposto seguinte. Hoje nós falamos em cota racial, entre aspas, o ato de um jogador de futebol comer uma banana. Recentemente o Daniel Alves. Daniel Alves, da Ibope no mundo inteiro e muitas revistas brasileiras até dizem que o fato de ele ter descascado e comido a banana acabou com o racismo. Não, não acabou com o racismo. Porque eu acho que o racismo está dentro de todos nós. Eu venho de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, que eu gosto e amo muito, chamada Kanguçu, que quando eu era pequeno, era criança, era uma cidade extremamente racista. Nós tínhamos lá, e tem que se dizer isso, é clube dos negros e clube dos brancos. Nossa, você vivenciou isso? Vivenciei isso. O que é isso? Vivenciei isso. E quando você dizia o porquê que tem isso para os meus amigos negros, eles diziam porque eles querem, eles o outro, os brancos. Quando eu perguntava isso para os meus amigos brancos, eles diziam porque eles querem, os negros. Mas ninguém dizia o porquê que era assim. Que coisa. E eu digo, e você, o que que pensa? Ah, eu não dou bola para isso. Mas se ninguém dava bola para isso, porquê que tinha? Então eu nunca aceitei muito isso. E tanto é que eu sempre tive um trânsito, e posso dizer isso tranquilamente, entre os dois lados. Se é que eu fui vítima de racismo nessa parte, e eu digo se é que eu fui vítima de racismo nessa parte da minha vida, era mais do meu lado de amigos negros do que brancos. Como assim? Não entendi. Porque quando você diz que aquilo está errado no grupo que você pertence, você é discriminado. Ah, entendi. Não, você está querendo puxar o saco, digamos assim, de um outro grupo. Você está contra o grupo que você vive. Não. Se é assim, você nasceu assim, se temos cota para negros, todos os negros têm que dizer que são a favor das cotas. Você entende? Então nós tínhamos um colégio público e um colégio particular. O colégio particular não tinha quase negros. Para dizer, não tinha negros. Isso que eu falo do politicamente correto. Você vivencia por um lado. Não tinha negros. Eu e uma amiga minha e mais outra, e que não vou citar nomes aqui, porque vão ver essa entrevista com certeza, éramos poucos. Mas o engraçado é que nós não sofriamos discriminação lá não, porque nós tínhamos amigos. E o amigo podia chegar e me dar um tapa nas costas e dizer assim, E aí, negão, vamos jogar bola hoje? Isso não era errado. Isso não era preconceito. Porque aquele amigo, se eu precisasse de um dinheiro para comer ou de alguma coisa, ele tinha. E eu ia na casa dele estudar junto, ia na casa dele, eu jantava, eu comia e etc. E eu sabia que era meu amigo. Embora ele me dissesse, negão, vamos jogar bola mais tarde, ou negão, vamos fazer isso, aquilo. Não tinha esse politicamente correto, que hoje você não pode chegar e dizer para a pessoa, ô negão, tal coisa, e que é racismo. Você, Tom Martins, ou Brancão, que está me entrevistando agora, teria que ser. Entende? Eu entendo, claro. E hoje se criou um racismo às avessas. Não sei se você me entende. Que coisa, eu estou entendendo. É assim, você cria um grupo negro que há muito tempo, de uma certa maneira, vem sendo discriminado e, de um momento para o outro, ele resolve bater também. Ele inverte o jogo. Se eu estou apanhando, eu vou bater. É mais ou menos que você pegar hoje e os judeus que sofreram o nazismo e sofreram um racismo extremamente forte e padeceram com isso, mas hoje estão na faixa de Gaza fazendo quase a mesma coisa com os palestinos. Ou seja, para que não aconteça comigo de novo, eu vou fazer com todo mundo que se aproxime de mim ou tem que se aproximar de mim. E você legitima o racismo. Quando você cria as cotas e você diz que todos aqueles que foram negros e que no passado sofreram alguma coisa e estão descendentes disso, merecem, em detenimento de outro, estar numa faculdade, estar num serviço público, concorrer a certas vagas, você está fazendo a mesma coisa. Ou seja, você está dizendo, por que eu apanhei, agora eu vou bater. Entendi. Entende? Onde está o que eu chamo de meritocracia nisso? A meritocracia é fundamental nesse e nos demais contextos. E nos demais contextos. A meritocracia é você abraçar o ônus e o bônus das suas ações. Eu sou, não me cortando, eu sou professor e às vezes eu tenho, e isso já aconteceu, alunos que são extremamente dedicados. Eles estudam para passar num Enem, para passar num vestibular. Estudam mesmo, sabe? São aqueles alunos até às vezes oriundos de escola pública, porque eu dou aula no Estado, e são brancos. E às vezes eles tiram uma nota de 7,5, 8 de corte e eles ficam fora daquela faculdade que eles queriam. O aluno negro, e não estou generalizando, às vezes entra com 6, 6 e pouco. É, não está certo. O mérito é a pigmentação? É, não está certo. Eu concordo contigo. Eu considero isso um crime, vou dizer bem certo. Eu considero isso um crime de grandes proporções. Porque você está fazendo, com aquele aluno que estudou, que fez a sua prova, que tirou uma nota boa, você está dizendo para ele que a melanina dele, que a cor da pele dele... Joga para trás. Joga para trás. É, eu também penso da mesma maneira, nós não temos que olhar para isso, isso não é importante, a cor da pele não deve ser critério de admissão. Voltando àquele detalhe que eu te falei da minha cidade, eu estudei num colégio que era particular, porque o meu pai acreditava e acredita até hoje na educação, que ele sempre disse que a única maneira de você vencer um preconceito é a educação. E eu estudei num colégio particular, o colégio de Freiras, que me deu uma base muito sólida, muito do que eu sou hoje, eu devo a isso. Entende? Então, eu comecei a ter essa visão de que muitos, e aqui até vou colocar os meus irmãos, tiveram a mesma oportunidade que eu de estudo e não quiseram. Muitos outros tiveram a oportunidade de estudar em excelentes colégios e não quiseram. Então, não é demérito deles? Não, claro que não. Mas, assim, se você pegar um grupo e colocar dentro de uma universidade, do serviço público, pela pigmentação, e excluir um outro que está tentando pela sua meritocracia, isso é algo muito sério. Até porque, Valdisson, também dando um pitaco aqui, a opinião é sua, mas eu não resisto em participar dessa situação. Veja, temos índios, temos pessoas desprovidas de recursos materiais, que merecem todo o apoio, toda a ajuda, mas veja, é um outro grupo. Temos vários tipos de, vamos dizer assim, desfavorecidos, e aí vai faltar cota. Vai faltar, porque você vai ter que dar para todo mundo, ou não dá para ninguém. Segundo o censo, o último censo, no Brasil, entre negros e pardos, passa de 51%. Então, vamos dar para todo mundo. O que vamos fazer? Daqui a pouquinho você vai ter cota pela cor dos olhos e tudo mais. Como é que fica isso? Essas questões que o pessoal chama de ações afirmativas, e diga-se de passagem, as ações afirmativas, o Brasil costuma copiar tudo. Não tem uma identidade própria de dizer, não, aqui o nosso contexto é diferente. Tudo que teoricamente dá certo lá fora, se copia. As ações afirmativas, elas vêm do governo Kennedy. E era por uma segregação racial tão forte que estava acontecendo nos Estados Unidos na época, com violência física de ambos os lados, porque os negros, de uma certa maneira, se impuseram e a violência chegou às ruas, de colocar as ações afirmativas. Ou seja, de o negro poder entrar naquela escola e conviver com o branco. Ele não estava dizendo que o negro que não tinha mérito, ou que não estudava, tinha que estar ali. Ele estava dizendo que ele tinha que pertencer à mesma escola, porque antes tinha escola para negros e para brancos. Certo? Vamos conviver todos no mesmo grupo. tento colocar as ações afirmativas dentro do Brasil hoje de uma maneira impositiva. Essa maneira não é uma maneira que se colocou para a sociedade decidir, ela é impositiva. Eu acredito que tem um grupo dentro do Brasil que defenda isso veementemente. hoje vamos colocar, vamos implantar as cotas dentro do Brasil e começou com a Universidade Nacional de Brasília e começou com a Universidade Nacional de Brasília por uma questão interna, racial, de discriminação de um aluno. E então se expandiu, várias universidades hoje adotam isso. Eu acho que mais por uma questão é positiva. Eu não sei no que está nos bastidores disso, mas eu temo que estejam tentando transformar um Brasil num país racista. E você vai dizer, mas não é? O Brasil foi a última chamada democracia das Américas a abolir a escravatura. E a primeira a se tornar uma democracia racial. Mas se você conviver no dia a dia das grandes cidades, e até o telespectador que está me vendo, isso não acontece no dia a dia das pessoas. Você está falando de níveis de racismo, a norte-americana é muito mais hostil. Totalmente. E eu entendo do que você fala. E o nosso, assim, você vê o juiz de futebol que foi chamado de macaco no contexto do Rio Grande do Sul, mas ao mesmo tempo que ele chama aquele juiz de futebol de macaco, ele chama porque, de uma certa maneira, ele acha que está desfavorecendo o time dele. Mas ele elogia, ele elogia, o jogador negro que está no time dele, porque jogou bem, porque fez o gol da vitória. Então nós temos que pensar o que acontece nisso. Ao mesmo tempo que aquele torcedor... E o juiz branquero é xingado também. É xingado também. Mas aquele torcedor que joga banana para o Daniel Alves, que é negro, jogador do Barcelona, se um jogador do time dele, negro, faz o gol, ele é capaz de ir lá e abraçar e comemorar junto. Então nós temos dentro de um tópico que nós temos que pensar mais o que leva a isso. O que está por trás disso. Recentemente eu comprei um livro na Espanha, e estou terminando de ler, que o nome do livro é muito sugestivo, chama-se Avuelto. Ele voltou. E tem na capa... Ele voltou. Ele voltou. Avuelto. E na capa tem o rosto estilizado de Adolf Hitler. E é de uma certa paródia, de uma certa maneira, uma paródia muito forte, como se Hitler tivesse acordado de um sono nos dias de hoje. E de repente ele está sem o exército dele, ele está sem nada, sozinho, numa Alemanha modificada. Presidida por uma mulher, com várias etnias convivendo lá dentro. Oxigenada. Oxigenada, mas ele começa ao longo do livro perceber que todos os ideais que ele tinha, que levou um povo inteiro a acreditar nele e fazer o racismo, ainda estão presentes, ainda estão vivos. Ou seja, desemprego, fome em certos locais, a imprensa. E aí entra o papel da imprensa, que é muito interessante, porque ele coloca a imprensa como uma das grandes motivadoras para isso. Para se incentivar as cotas, para se incentivar o próprio racismo. O ato do Daniel Alves foi maravilhoso, correu o mundo inteiro, mas teve muita gente que se beneficiou disso. Empresas de propaganda que criaram slogans, atores que venderam camisetas e tudo mais. Entende? Há toda uma indústria que interessa esse processo. Que coisa. Então, no livro, ele coloca que se ele, ele começa, ele arruma um programa de televisão, ele começa a fazer, a criar ideias assim, e as pessoas começam a se aproximar tal qual antes. Elas começam a favorecê-lo e, se ele quisesse, ele faria uma guerra novamente nas mesmas proporções que as pessoas acreditariam. Que aquele determinado grupo merece ser massacrado e assim sucessivamente. Então, nós não estamos longe disso. Não estamos longe de, com cotas raciais, com cotas nas universidades, no serviço público, etc., etc., a criar no Brasil um processo de racialização. Olha, aquele negro lá entrou na faculdade no meu lugar e ele não serve a partir de hoje, eu não vou ser mais amigo dele. Até então ele era meu amigo, mas ele entrou no meu lugar. Eu estou, assim, compreendendo o seu discurso, me corrija se eu estiver fazendo uma interpretação equivocada. Que, assim, o problema existe, mas essa não é a solução para o problema. Não. Essa é a questão que você está colocando. Na minha opinião, a solução... Existe, tem esses níveis, tem o mais severo, o menos severo, e para o Brasil estamos no caminho errado. A solução está na educação. Na minha opinião, a solução está na educação. Mas uma educação de alta qualidade e gratuita para todos. Não importa a cor da pele. E a National Geographic tem um programa chamado Genoma Humano, que ela, através da coleta da sua saliva ou sangue, eles dão toda a sua característica ancestral. Da onde você veio, toda a sua trajetória, digamos, humana. E isso constatou que todo ser humano hoje, o seu primeiro ancestral está na África. O que eles chamam de Eva mitocondrial. Ou seja, a primeira mulher que gerou toda a humanidade. Entende? E eu tive o prazer de fazer esse teste de DNA. E quando você começa a ver o seu DNA, ele está composto ali de uma porcentagem africana, uma porcentagem europeia, uma porcentagem asiática, uma porcentagem extremamente hispânica índia, há uma miscigenação em todo o mundo muito grande. E isso é o que o Jorge Amado falava. Vamos transformar todo mundo em miscigenado. Que aí ninguém pode falar de ninguém. Não vamos transformar, já somos. É que ninguém quer parar para ver isso. E aí só a educação pode mostrar isso. Que hoje, quando o processo do DNA diz, ó, não existem raças. Existe uma única raça, a humana. A nossa diferença, e aí eu até de um certo modo entendo aquele torcedor que joga a banana, porque ele diz que a nossa diferença para o macaco, ela é ínfima, ela é muito pequena. Quando o Neymar diz todos somos macacos, ele quer dizer que todos nós, de uma certa maneira, e não defendendo ele, viemos do macaco. Eu acho que está errado, nós viemos do macaco, mas não somos mais macacos. Claro. E o próprio macaco entre si, ele defende a sua raça, digamos assim. E são extremamente agressivos. Extremamente agressivos. Eu ouvi já alguns documentários, eu fiquei horrorizado com o nível de crueldade. De crueldade, de crueldade. Herança que nós temos também, de uma certa maneira. Os extintos. Os extintos, quando nós queremos excluir o outro, a gente exclui em alto nível, em alto nível mesmo. Então, eu vejo, por exemplo, a Secretaria de Políticas Raciais, que hoje existe no Brasil, ela, eu vejo com preocupação. Eu temo que o Brasil, no futuro, seja um país que venha a sofrer o que hoje tem de perseguição racial, até numa própria Alemanha, como teve na época de Hitler, ou nos Estados Unidos, que recentemente passou por um processo muito interessante. E eu vi um filme que eu recomendo a todos para verem, é o Mordomo, não sei se você já viu. Não, não vi, vou ver. Que conta, de uma certa maneira, é o Mordomo da Casa Branca, que conta de uma maneira brilhante a história racial americana, pelos olhos do Mordomo do presidente. Eu vou assistir, com a sua indicação. Que ele acompanha vários presidentes e vê como cada um deles tratou a questão racial entre negros e brancos nos Estados Unidos e é muito interessante. Ele começa desde 1950 e poucos e ele vem acompanhando todos os presidentes até a chegada do Obama. Então, ele vê aquele que se importou, ele vê quando o Kennedy, que para ele, como um mordomo negro, o Kennedy é assassinado e que eles tinham como o grande defensor, o cara que ia conseguir unir todo mundo até a chegada do Obama presidente. O que significa o Obama ser presidente dos Estados Unidos para a etnia negra, independente do que ele faz como presidente. Mas o que significa ele chegar à Casa Branca? O que muda num país que foi crescendo com a diversidade. Entende? E aí entra muito daquilo que eu estudo e que vem de uma base conscienciológica, que é o princípio da descrença. Entende? E não acreditar em nada, ter as suas próprias experiências e entra também o binômio de admiração e discordância. Os Estados Unidos têm isso. Embora seja muito forte e ainda seja segregação racial, chegou a um ponto que negros e brancos se uniram a eleger um presidente negro. E eu concordo contigo quando você fala que lá ainda é muito forte. Você sabe, eu estive recentemente em Washington e tive uma experiência lá, uma atendente, servindo lá alimento para nós. Ela soube que nós éramos brasileiros e ela fez um agrado para a gente lá. Fez um agrado, deu lá um docinho para a gente e tal, porque gostava muito do Brasil. E eu, saindo de lá, eu chamei e dei um abraço nela. E aquilo, eu percebi que houve uma certa tensão até no ar pelo fato de ela ter a coloração, ela era negra, e qual é o problema? E ainda existe isso. Eu senti que ainda existe isso lá. E aí tem uma coisa interessante para a gente estudar, que é algo chamado a sua ficha. Como é a sua ficha? Quais as pegadas que você deixa no seu lugar onde vive, no país, no mundo? Eu já tive a oportunidade de chegar em um determinado local com amigos negros em que o amigo negro é maltratado e eu não. Por que disso? No mesmo local. Recentemente eu li uma reportagem de um cantor brasileiro chamado Seu Jorge, que ele disse que o país mais racista do mundo é a Itália, que ele sofreu uma discriminação racial muito forte na Itália. Eu me sinto em casa na Itália. Olha que coisa. Como é isso? O que leva você chegar num local e a sua cor da pele nem ser notada? Você já notou isso? Que tem, às vezes, negros, e eu conheço muitos, que eles entram em determinado local e ninguém está importando com a cor da pele dele. Você acha que Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, quando viaja pelo mundo, alguém se importa com a cor da pele do Pelé? Eu nunca escutei uma queixa dele nesse sentido. Eu nunca ouvi o Pelé dizer que sofreu racismo em algum local. E o grupo negro reclama muito que o Pelé nunca defende a, entre aspas, raça negra. Já ouvi muito isso, que o Pelé não defende. Eu já fui acusado de não defender os negros. Eu defendo a justiça, sou contra a injustiça, e coisas assim. Não importa se ela é com o negro, com o branco, com o índio. Entende? Fala um pouco, Waldson, para a gente encerrar. O papo está muito bom, mas a proposta aqui é curta, sobre o princípio do universalismo. Como é que é isso? Isso aí que me parece que pode ser uma profilaxia, uma chave, ou pelo menos indicar algum caminho dessa situação. Com certeza, mas para isso você vai ter que começar a aprender a viver com a diferença. e é isso que a maioria das pessoas ainda tem dúvida, ou muitos não sabem. Tem que aprender a viver com a diferença do outro, do que o outro gosta, do que o outro come, de como o outro vive, a cultura, e aqui eu não estou defendendo todas as culturas, que tem certas culturas que realmente hoje elas são nocivas. Ou seja, toda aquela cultura que for contra os direitos humanos, ela é nociva. Esse é um ponto-chave, um assunto puxa o outro. Que se estende mais, que vai intercalando. Entende? A gente não pode cair no erro, me permita, de achar que toda cultura é igual no sentido ético, por exemplo. Temos cultura de mutilação física, de mulheres, por exemplo. Genital feminina, isso é uma coisa horrível, não é uma cultura saudável. É uma matança de todos. Então tem certas coisas que a gente tem que questionar porque vai contra os direitos humanos, os direitos dos animais, etc. Mas o universalismo, ele parte pelo princípio, a meu ver, de você entender e conviver com a diversidade do outro. Então você chega hoje em certos países e o Brasil tem muito disso, dessa miscigenação. Hoje você vê, como se diz, o casamento interracial, interétnico, uma coisa normal dentro do Brasil. Há tempos atrás não tinha. Nos Estados Unidos era completamente proibido. Um negro casar com uma branca ou vice-versa dava cadeia. Entende? Hoje você vê isso de uma forma normal. Você entra numa loja, em um supermercado, em qualquer lugar no Brasil, isso é normal. Agora você pergunta para aquele casal se um tem racismo com o outro? Muitas vezes não. Mas às vezes tem lá no fundo uma admiração muito profunda e uma discordância pela maneira que o outro pensa. Isso também tem que ser estudado. De uma certa forma, para a gente estudar o universalismo, a gente tem que entender muito mais a interação de eu como pessoa e me entender mais com você. Porque se eu permito certas ideias, certas, digamos assim, abordagens comigo e eu não permito com o outro, de uma certa maneira eu estou fazendo um racismo muito forte. Então, eu acho que parte por um estudo muito aprofundado. Essas políticas raciais, entre aspas, que hoje existem, elas estão vindo mais para confundir, para atrasar o país no sentido de que nós já tínhamos uma, entre aspas, democracia racial, mas pelo menos vivíamos em harmonia e hoje nós estamos criando uma cisão muito profunda e isso me assusta. Você teme um agravamento. Ah, eu acredito que sim. Inclusive, eu tenho um livro que eu estou pesquisando para escrever um livro nessa área, mas tem um livro sobre a história do pensamento racial que é do Demetrio Magnoli que chama-se Uma Gota de Sangue. Esse livro é muito interessante para entender toda essa construção do pensamento racial e essa desconstrução que querem fazer no Brasil, ou seja, racializar o país. Ele é um cara muito combatido principalmente pela ala governante do Brasil hoje, por ele ser muito enfático naquilo e ele tem uma história que ele conta que a ficha escolar da filha veio para ser preenchida a raça. Qual a raça? E ele colocou um quadrinho a mais ali e botou raça humana. Claro, porque não foi aceito pelo colégio, né? Mas eu acho que se nós começarmos a pensar que nós pertencemos à raça humana e começar a deixar um pouco de lado isso e questionarmos mais isso eu acho que a tendência é reglodecer um pouco essa coisa. É um começo. É. Acreditamos que seja um começo. Falar mais sobre isso, um programa como o seu aqui que está falando sobre isso é uma opinião totalmente diferente porque eu fiz uma palestra na escola onde eu dou aula o ano passado e uma professora veio dizer para mim engraçado tu é o primeiro negro que eu conheço que é contra as cotas como se fosse uma coisa de outro mundo ao invés de te beneficiar disso tu é contra aproveita é perigoso entende? É perigoso isso não, te beneficia usa isso teu propósito também vamos lá então eu acho que tem que ter mais programas que debatam mais isso trazer a opinião contraditória eu acho que o contraditório é muito importante a respeito disso e tem pesquisadores hoje no Brasil que estão levando isso muito a sério de não deixar o Brasil se tornar hoje num país segregado racialmente em função de uma política de digamos ajudar ou beneficiar a quem muito sofreu porque se a gente parar para pensar um minuto mais no seu tempo claro quando dizem que a gente tem que ajudar ou como chamam de digamos assim restituir ou resgatar o que aconteceu com os escravos esses escravos não estão mais aqui correto entende? ah mas são seus descendentes quem falou quem falou isso vai mais a fundo e uma outra coisa que é muito interessante de você perceber é que chega uma hora que o olho por olho dente por dente como diria Gandhi todo mundo se torna cego e banguela se a gente continuar a mesma coisa sempre não vai adiantar no direito a gente estuda o código de Hammurabi que é justamente a base do princípio olho por olho dente por dente e isso está ultrapassado vamos combinar uma coisa que isso já ficou para trás a gente superou isso já e eu acho sabe Waldson e aí extrapola um pouco nosso objetivo aqui mas eu não resisto em te perguntar e vamos deixar o tempo passar um pouquinho a conexão desse tema com a política que me parece que a política está um pouco nós versus eles hoje sabe muito direita contra esquerda reacionários de cá e sabe expressões pejorativas quer dizer você aí entra também o politicamente correto que a meu ver ele se bandeou para o politicamente incorreto quer dizer você escravizar uma opinião eu não posso ter opinião hoje você falar em meritocracia é quase um palavrão coisa horrível então você é quase um nazista por falar em meritocracia e não é nada disso estamos num debate aberto oxigenado e me parece que esse é um ponto gostaria só da sua opinião sobre esse nós versus eles na política eu tenho na verdade que estudar um pouco mais essa questão de política direita e esquerda porque eu acho que eu ainda não aprendi o que é isso exatamente esse é outro problema o que era esquerda ontem ele é direita hoje o que é direita hoje ele se alia com que a esquerda virou um balaio de gato tão grandista tão confuso que o que está na minha opinião infelizmente correndo mais é uma questão financeira hoje o dinheiro fala mais alto com qualquer postura política eu me criei dentro da política posso dizer assim com meu pai que era político foi candidato a vereador e sempre esteve no meio da política onde nós tínhamos aqueles velhos gaudílios da política que eles tinham um lado ou eram direita ou era esquerda se posicionava e defendia aquilo até a morte hoje não tem mais isso e o não ter mais isso tu cria oportunismos que são grupos e pessoas oportunistas que ficam de um lado porque aquele lado está beneficiando eu tive a oportunidade de ler o estatuto da igualdade racial que recentemente foi aprovado com ressalvas aqui no Brasil não sei se você chegou a ler todo ele muitas coisas foram retiradas mas tinham coisas ali que eu parecia que eu estava vendo a volta ao nazismo eles contra os outros ou seja nós os negros hoje queremos isso aqueles são os outros entende? esta política de nós contra os outros é algo que ao meu ver é extremamente como é que eu vou dizer para não ser o politicamente incorreto sabe? é crime é um crime que está se fazendo entende? você está jogando pessoas às vezes amigos contra amigos familiares contra familiares eu tenho às vezes no meu facebook amigos de muito tempo que uns foram para um lado outros foram para o outro e hoje às vezes discutem veementemente cada um defendendo um lado quando os os dois lados às vezes estão completamente errados e já tem uma terceira visão mais evoluída da coisa que ninguém está se percebendo entende? então quanto nós politicamente ficarmos olha porque se criou hoje no Brasil essa falácia de que vamos beneficiar todos os negros ou o maior número possível para que entre aspas raça negra possa ter uma ascensão social não é por aí claro aqui estou querendo dizer que o negro no Brasil vive bem que o negro no Brasil não é discriminado o problema existe o negro no Brasil ganha menos em várias profissões o problema existe mas a maneira como ele está sendo tratado é que é o grande problema é disso que a gente está falando reconhecemos o problema eu acho que a gente está muito alinhado no discurso nesse sentido o problema existe sim agora esse trato como você bem disse eu endosso totalmente me parece que não é a solução é o agravamento é o agravamento agora tem um ponto e aí vale principalmente para aqueles que são negros que é uma questão de autoestima até onde vai a baixa autoestima de uma etnia porque quanto mais você continua dizendo para ele que ele foi discriminado no passado que ele foi perseguido que ele continua que isso que aquilo o quanto mais você não está agravando essa baixa autoestima da criança negra já nascer dizendo assim eu não vou poder ser aquilo eu não vou poder ser aquele outro ou eu vou para o samba que vai me dar dinheiro ou eu vou para o futebol que vai me dar dinheiro mas eu não posso ir para uma escola normal eu não posso estudar para ser um engenheiro um advogado um doutor ou preciso de ajuda para ou preciso de ajuda para porque ele não precisa vamos falar francamente não precisa é só ele estudar como você fez é só você ter uma educação de qualidade acesso a uma educação de qualidade essa é a primeira coisa essa é a primeira coisa igual para todos é e isso infelizmente aqui a gente vai ter que falar o que é a escola pública está um lixo ela está falida não está boa a escola pública está falida completamente a maneira de se ensinar o que ensinamos os anseios da população jovem de hoje não estão sendo atendidos a maneira o tratamento entre o professor aluno ele está totalmente afastado a escola pública no Brasil hoje ela tem que ser totalmente repensada o que nós estamos ensinando para os nossos alunos tem que ser totalmente repensado eu endosso totalmente eu não sei se a solução seria voucher solução do Milton Friedman prêmio nobre economia não sei isso eu não mas que precisa dessa oxigenação isso eu também não tenho dúvida e o nosso aluno hoje ele precisa ter um conhecimento de mundo mesmo que ele não viaje ele tem acesso à internet mas ele não tem esse conhecimento de mundo ele precisa ter um conhecimento de mundo no que acontece ali do outro lado porque é ali do outro lado nos Estados Unidos uma Europa alguma coisa assim e fazer essa comparação com o que está acontecendo do lado da casa dele sair do celeiro sair isso precisa muito só que a escola não está dando isso Bom, Waldir eu gostaria de abrir um espaço para você eu antes de abrir esse espaço eu agradeço muito a você eu que agradeço eu sei da sua coragem e sei o tamanho da coragem que você precisa ter para abordar esse assunto então eu agradeço aplaudo e admiro a sua coragem e abro o espaço para você Muito obrigado eu que agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto e eu diria assim como para fechar o tema que nós precisamos cada vez mais negros brancos índios é ter a ideia a convicção que todos fazemos parte da raça humana e que a única maneira de passarmos isso de geração em geração não só através do nosso DNA mas é de um DNA de uma educação efetiva que faça que isso aconteça no dia a dia de cada um de nós porque senão vai entrar ano e vai sair ano e a gente vai continuar achando que o ato de comer uma banana resolve tudo e não resolve ok parabéns antes de mais nada eu que agradeço muito obrigado Tom pela oportunidade então semana que vem mais vídeo debate para você até lá tchau tchau